Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, é um study vlog. Gente, semana de provas batendo na porta, então eu tô esses últimos dias com foco total. Vou assistir minha aula agora de manhã, que acho que vai ser só umas instruções pro seminário que a gente tem que fazer e aí depois já começo no foco aqui com vocês. Bom, a professora acabou de avisar aqui que teve um problema com a internet e que bom, a aula vai atrasar aí meia hora e era o que eu precisava. Eu vou abrir aqui um aplicativo pra poder organizar minhas tarefas do dia e pra organizar o que eu preciso estudar, o que eu preciso fazer pra ficar bem organizado. Eu tô em dúvida se eu faço no Notion ou se eu faço aqui, eu vou ver como é que é o Notion. Eu já falei pra vocês algumas vezes que eu sou viciada em listas, porém, eu não gosto muito de listas no computador. O meu negócio é fazer lista no papel e anotar arriscadinho assim, sabe? Mas pra ficar bonitinho, né? Vamos ver no Notion, então. Ai gente, aplicativo em inglês me embola a vida, né? Mas abri aqui a minha conta antiga e cara, tem coisa aqui do meu primeiro semestre. E olha a diferença, olha quanta coisa que a gente tinha no primeiro semestre. Era muita função, tinha 16 coisas pra fazer ainda. A minha faculdade, ela foi comprada, né? Por outro grupo de investidores, então, desde então mudou muito, mudou muito mesmo. E dá até tristeza olhando isso aqui, sabe? Porque a gente tinha muita coisa pra fazer, era paulada porreta de verdade. E hoje é uma moleza, mas enfim, né? As coisas são como são. E é isso, gente. A gente não pode mudar. O que a gente tem que fazer é fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem. Não me conformo com a situação, mas eu ficar revoltada e não fazer nada não vai mudar nada, né? Então, eu fico revoltada dentro de mim, sim, mas eu tô fazendo a minha parte aqui e vamos ver no que vai dar, né? Acho que isso também tem um grande fator, um grande peso, assim, no meu desânimo com o curso, com a odontologia, com tudo, sabe? Foi uma série de fatores que foram somando e resultou nisso. A minha educação tá ótima. Eu ainda tô bem desanimada com o curso, assim, muito triste, mas parar não é uma opção, né? Eu conversei com a minha mãe, teve gente aqui do canal também que falou, me deu conselhos, sabe? Muito obrigada por isso, eu escuto todo mundo que dá opinião aqui pra mim. E realmente, gente, faltam só dois anos pra eu acabar. Então, eu vou acabar a faculdade e depois eu decido o que que eu faço e é isso, gente. Eu vou não estar perdida, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês eu fazendo a minha listinha. Ai, gente, eu não tô sabendo usar esse programa, tá me irritando, tô perdendo tempo. Hoje é um dia que eu não tenho tempo pra perder, então vou fazendo um bom e velho caderninho mesmo que eu me sinto mais segura. Mas quero aprender a usar o Note 2, então, quando eu tiver mais tempinho, eu vou ver uns vídeos ali pra aprender como é que usa. Mais elegante, né, gente? Tudo pra minha carreira. Mas hoje eu preciso recorrer ao que eu sei. Então, vamos lá. Tchau. 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 Então vamos lá, perdão minha letra que não é das melhores, mas vamos lá. Eu separei pouquíssimas coisas para fazer, mas que eu sei que eu vou dar conta de fazer. Que é traduzir os resumos do artigo, assistir a aula de hoje, que vai ser daqui a pouco, ler o artigo para o seminário, fazer as principais anotações e resumir com minhas palavras o artigo. Para ficar mais organizado e como eu não tenho muito tempo, que as provas estão batendo na porta, o seminário batendo na porta, o que eu vou fazer? Eu vou separar por dias, hoje vai ser um dia que eu vou focar somente no seminário, que vai ser uma coisa que eu vou ter que apresentar e leva tempo e não é só eu, é a minha dupla. Eu vou até anotar aqui que eu tenho que marcar uma reunião com ela hoje à tarde para a gente poder discutir sobre o trabalho. Porque eu sei que se eu focasse em rever a aula e isso e aquilo e querer abraçar o mundo, estudar para a prova, ia acabar que eu não ia conseguir fazer nada. Então hoje vai ser só focado no seminário, a gente vai fazer isso aqui, falta pouca coisa, vou acabar hoje e aí amanhã ou quarta eu vou estudar só para a prova. E aí vai ser um estudo de vlog separado, se vocês quiserem, claro, né? Mas enfim, faltam 15 minutinhos aqui para a minha aula começar e para não perder tempo eu vou fazendo aqui a primeira missão, que é traduzir os resumos do artigo. Gente, não estava filmando que raiva, mas enfim, sem problemas, coloquei aqui meu óculos para poder enxergar e agora vou mostrar um pouquinho do artigo para vocês que a gente tem que apresentar. O seminário vai ser bem tranquilo, a gente não vai ter que preparar nenhum material específico, a gente só vai ter que ler um artigo e apresentar esse artigo. Não sei se trazer, talvez, curiosidade sobre o artigo, ainda tenho que tirar essa dúvida, mas o que a gente vai ter que fazer é ler, interpretar e explicar o artigo com as nossas palavras, né? Apresentar o artigo. O artigo que a gente pegou foi esse aqui, Reparo, pere implantar com implantes maestro em ratos diabéticos, análise biomecânicas e moleculares, opa, de marcadores relacionados ao osso. Eu odeio implanto, odeio demais. Já tive experiências com implanto, já auxiliei em plantarontistas e não é uma área que eu curto, é uma área que eu detesto, mas como eu sou sortuda, né? Estava torcendo para pegar algo ali na área da endo, talvez ali da dentística, só não queria pegar pério e implanto, mas foi o que apareceu para mim. Foi sorteio, né? Então cada um ficou com um e, obviamente, eu teria que ficar com implanto, mas sem problemas. Mas eu vou ler aqui agora, bem pouquinho, porque faltam sete minutinhos para a aula começar. Então eu vou ler aqui, fazendo algumas anotações, e aí depois eu vou passar todas essas anotações para um Google Docs, para depois poder discutir aí com a minha dupla, para a gente poder bolar e montar a nossa apresentação. Bom, gente, minha aula começa em um minuto, então eu vou pausar aqui para poder ir lá assistir, mas já fiz algumas anotações. E uma dica, eu pelo menos gosto de ler, quando eu tenho que ler alguma coisa para eu entender, eu leio sempre de voz alta, porque assim vai fixando melhor na minha cabeça, eu não sei explicar cientificamente se isso é comprovado, mas no meu caso funciona muito. Então tenta fazer o teste, lê em voz alta, que tu vai ver se tu entende melhor. E agora eu vou para a minha aula, que eu já estou... Na verdade, daqui a um minuto começa, né? Mas eu vou entrando já. É uma... como se fosse uma remoçãozinha pequena da gengiva, quando a gente tem um cisto de erupção. Fizeram lá o exame físico, o exame clínico e tal. E a gente viu que ele, vamos pôr, um paciente que não tem nenhum problema, né? Cardiopata, não tem diabetes, hipertensão e assim por diante. Então fica meio que... Acabei aqui, a aula foi bem produtiva e eu descobri que nós vamos ter mais um seminário para fazer. O professor acabou de passar, então uma coisa de cada vez. Eu vou lidar com esse seminário que vai ser de amanhã. De amanhã não, né? De semana que vem. Mas para eu acabar já ele, eu quero deixar ele tudo pronto para já apresentar na semana que vem. Semana que vem é semana de prova. E aí para ficar livre para estudar durante essa semana, a gente assista o vlog, vai ser bem curtinho, porque realmente não tem muita coisa para fazer desse seminário. É mais isso mesmo, é ler o artigo, interpretar ele da forma que eu entendi e bolar ali uma apresentação, tudo bonitinho. Eu de noite vou ter uma reunião com a minha dupla para a gente discutir como é que a gente pode fazer da melhor forma. Agora eu vou só terminar de ler o artigo e aí eu falo mais com vocês. Gente, vocês estão conseguindo me ver direitinho? Bom, vocês perceberam que eu vou lendo e falando e fazendo gestos, né? O que isso significa? Eu vou lendo, mas na forma que eu vou lendo eu vou tentando explicar, como se eu estivesse conversando com alguém, como se eu estivesse explicando para alguém. Então eu não leio explicitamente o que está ali. Eu tento ler o que está ali e dar uma explicação para leigos, digamos assim, com base naquilo. Uma explicação que todo mundo não consiga entender. Então é muito mais fácil, vai fixando na minha mente. Porque para explicar a gente precisa entender, né? Então para ensinar alguém eu preciso entender do que eu estou falando. E isso me ajuda, é uma forma de estudar muito maravilhosa. É uma técnica assim que eu faço desde sempre que funciona muito. Porque aí eu não só decoro para passar na prova ou para apresentar um trabalho. Mas eu aprendo. Eu aprendo porque para a gente ensinar alguém a gente tem que aprender e entender. E essa é uma forma muito mais rápida de fixar o conteúdo na minha mente. Então testem aí na casa de vocês e me contem o que vocês acham. Então agora que o resumo, o artigo, né? Era isso que eu tinha para fazer. Traduzir os resumos, ler o artigo, interpretar, fazer anunciações sobre o artigo. E aí eu estou só esperando a reunião aqui com a minha amiga para a gente decidir o que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer realmente slides, se vamos trazer curiosidades, o que cada uma vai falar. Eu acho que a gente está bem adiantada, né? É para apresentar na terça que vem. Mas a gente já quer deixar tudo prontinho para realmente poder focar só na prova e nos outros seminários. E, gente, eu estou tentando me esforçar ao máximo para entrar na faculdade, sabe? E jogar mesmo e viver isso. Isso era uma das minhas metas para esse semestre. Porque em cinco semestres de odontologia eu senti que eu não me joguei, sabe? O tanto que eu deveria me jogar. Aí eu me inscrevi no centro acadêmico. Estou fazendo cursos e projetos de extensão. Só que não adianta, gente. Na hora de fazer ali os projetos de extensão, eu até queria fazer alguma coisa relacionada ao odonto, mas não adianta. O meu coraçãozinho é do marketing. E aí tinha cursos ali. Mas não só para... Na verdade, o odonto precisa de marketing, né? A gente tudo, qualquer profissão na vida precisa de marketing. Desde faxineiro, mecânico, tudo você precisa do marketing. E eu acho muito importante. Aí eu me inscrevi em projetos de extensão, em cursos de extensão, de como melhorar a sua dicção, a sua imagem pessoal, inteligência emocional, que é uma coisa que eu preciso muito, o marketing pessoal. Como Fidelizar Clientes. Então foram esses os cursos que eu me inscrevi. Eu estou muito ansiosa. Estou muito feliz. E quem sabe, quem sabe, semestre que vem eu faço alguma coisa relacionada ao odonto. Me chamou muita atenção, sabe? E eu acho muito importante. São cursos que todo mundo deveria fazer. Então eu quero melhorar como pessoa, primeiramente, sabe? E é isso, gente. Estou vivendo um dia de cada vez. Estou indo com calma, mas estou me entregando bastante. Está sendo legal. Eu quero muito, a partir do semestre que vem, ter a oportunidade de acompanhar profissionais mesmo. Mas, tipo, não fazer estágio remunerado, sabe? Eu quero passar um dia lá com o profissional, gratuitamente, só para conhecer. Não ir todos os dias e, sei lá, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, só com o intuito de aprender. Porque eu acho que isso vai me dar... É uma nova chance que eu vou dar para a odontologia, sabe? E eu preciso disso, gente. Porque eu fui muito frustrada com expectativas que eu criei e que não foram do jeito que eu imaginei. Mas eu não acho justo eu desistir de um curso inteiro, de um sonho inteiro por conta de experiências ruins, né? Então eu vou dar mais uma chance. Não esse semestre. Esse semestre eu tenho algumas coisas da minha vida pessoal para resolver. E também o semestre já está quase acabando, né, gente? A gente já está praticamente em maio. Então esse semestre não rolou, mas semestre que vem eu quero ver se eu acompanho aí cirurgias, harmonização. Eu quero me libertar de paradigmas de Ah, não gosto de implanto, não gosto de pério. Porque acaba que eu não gosto dessas matérias e dessas especialidades por conta de profissionais que eu auxiliei, que eu tive alguma experiência ruim ou frustrante com eles. E acaba que daí eu fico com medo ou trauma da especialização porque me remete a esses profissionais. Então eu não quero mais ter isso. Eu quero realmente ir de corpo e mente aberta para viver de tudo, para ter uma experiência de tudo, para eu poder realmente parar e pensar o que eu quero. E aí eu quero ter umas oportunidades aí de conhecer a odontologia hospitalar. É isso, né, gente? A odontologia tem muita opção, muita opção. Não é só a odontologia clínica. Tem várias opções aí que não é mostrado na faculdade. e eu quero ter acesso a cada uma delas. Aproveitando que sobrou um tempinho agora e que eu já terminei aqui na minha parte do artigo, então eu vou dar uma revisada ali em anatomia, em anestésio, só para não perder tempo, sabe? E vou dando uma revisadinha aí que já é bom, que eu revise para a prova. E é isso, gente. Esse foi o meu study vlog. É assim que eu estudo, é assim que eu me organizo. Na faculdade, com certeza, é muito, mas muito diferente de estar no ensino médio, de estar no ensino fundamental, de estudar para as provas do ensino médio. Para falar a verdade para vocês, eu nem lembro mais como que é estudar para uma prova presencial. Fazem aí o quê? Três, quatro anos que eu não faço uma prova presencial. Mas é diferente, gente. É muito diferente. E é isso. Eu quero muito voltar motivada aqui, porque eu sei que eu motivei muitas pessoas. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de pessoas que quiseram fazer o odonto por causa de mim, ou que queriam fazer o odonto, estavam desacreditadas, viram meu vídeo e se motivaram a fazer, sabe? Então eu sinto que eu tenho esse propósito, eu tenho essa missão e eu não quero decepcionar ninguém. Mas, obviamente, né, para motivar vocês, eu tenho que estar motivada e eu sigo em busca dessa minha motivação. Eu quero achar, reencontrar novamente o meu propósito, sabe? E ser a mesma Manu, apaixonada por odonto, caloura do primeiro semestre, igual eu era no meu primeiro semestre, né, apaixonada por odonto, que estava com a mente aberta, estava ansiosa por tudo que estava por vir. Eu quero realmente me reencontrar de novo, ou se não for para ser também, que eu entenda isso, mas que eu me dê a oportunidade de conhecer todas as áreas do odonto e conhecer como funciona tudo para eu poder realmente falar e com convicção, sabe? Não, conheci todas as áreas e realmente não é isso que eu quero, não me encanto, não me interesso, tudo bem. Mas eu nunca vou me perdoar se eu não me der a chance de viver tudo isso, de conhecer um pouquinho de cada coisa e poder ter a experiência de saber se realmente não, eu não quero. Então é isso, gente, foi diferente, né, esse study vlog, foi mais uma conversa mesmo, mas é isso aí, gente, é o meu jeito de estudar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, vai ter mais aqui no canal, porque essa semana eu estou estudando direto, final de semana, tudo, então vai ter study vlog de estudando para a prova e esse eu acho que vai ser mais do convencional ali, com papel, caneta e resuminhos, mas esse aqui não deixou de ser um study vlog, né, gente, eu estava estudando. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, já clica em gostei, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!